Os assuntos da semana você encontra no Domingo Espetacular. Aqui você acompanha reportagens especiais. Olha só os nossos destaques. A droga mortal que está assustando os brasileiros. Conhecida como K9, ela deixa os usuários em estado zumbi. Veja o depoimento do homem que luta para se livrar desse vício devastador. Aplicativo de conversa se tornou uma porta de entrada de adolescentes para um universo de desafios violentos e até crimes. Direto da Argentina, Roberto Cabrini investiga a morte suspeita da modelo brasileira que caiu do sexto andar de um prédio. Afinal, o que de fato aconteceu no apartamento é no Domingo Espetacular.